Essa é mais uma resposta dada pela Polícia Militar ao fato ocorrido em Rosário da Limeira no último domingo. Na primeira resposta, nós montamos uma operação policial logo após o homicídio lá ocorrido e no dia seguinte, já após o cerco, a operação denominada cerco de bloqueio, nós conseguimos capturar o primeiro suspeito, menor de idade, lá na cidade de Alen Paraíba. E dessa vez, após a participação da comunidade com diversas denúncias e informações que foram levantadas pela Polícia Militar, nós conseguimos identificar e localizar o segundo suspeito, também o menor de idade, e esse indivíduo também teria participação naquele homicídio. Nós diligenciamos até lá a cidade de Alto Caparaó, onde nós conseguimos identificar, localizar e capturar esse menor que já se encontrava com o mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.